É isso aí, galera. Trazendo aqui pra vocês algumas frases em português que supostamente são engraçadas, ok? Eu sei que o senso de humor, senso, olha só, senso de humor, não senteu de humor, o senso de humor das pessoas são bem diferentes. O que é engraçado pra mim pode não ser engraçado pra você. Mas o que eu fiz aqui foi o seguinte, peguei umas páginas com várias frases em português que são engraçadas, ou supostamente engraçadas, e separei aqui pra vocês, ok? Na descrição do vídeo aí você vai encontrar um link com mais conteúdo, ok? Com conteúdo extra, pra que você possa continuar... Na descrição do vídeo, como sempre, eu deixo um link com mais conteúdo, ok? Conteúdo de apoio, conteúdo relacionado também com esse vídeo aqui, pra que você continue melhorando o seu português ainda mais. Então, vamos lá. Primeira fra... Você sabe que está ficando velho quando comprar tantas velas já estão custando mais caro do que o bolo. Sempre me... Essa é boa. Sempre me preocupo quando estou na terapia. Faço uma piada, e ao invés do psicólogo rir, ele começa a anotar. Queijo suíço é como uma pessoa mentirosa. Sempre tem buracos em sua história. Não acredito em astrologia, mas se o meu horóscopo disser que eu vou ter um dia bom, eu acredito com toda fé. Eu não sou preguiçoso. Eu sou selam... Selam... Eu sou seletivamente... Seletivamente ativo para as tarefas. Se eu ganhasse o prêmio da pessoa mais preguiçosa, teria que pedir pra alguém ir pegar. Minha mente é como uma bússola. Tenho uma ideia geral de pra onde estou indo, mas não sei exatamente como chegar lá. E vocês já viram aí, já se deram conta, né? Que tem várias palavras que são bem diferentes de espanhol. Eu não vou explicar cada palavra que é diferente de espanhol, mas se você tiver dúvida aí, ok? Pergunte nos comentários. Ou antes de perguntar nos comentários, você pode procurar na internet também, né? Tipo, o que é bússola? O que é preguiçosa? Buracos? Nossa, é buraco? O que é isso? Continuando aqui... Tenho uma mente excelente. Lembro-me até de coisas que nunca aconteceram. Você sabe que algo aconteceu, mas você não tem tanta certeza. Mas a outra pessoa que pensa que sabe o que aconteceu, tem mais certeza que você. Quando você escuta essa pessoa falando, você começa a duvidar se realmente o que você lembra é verdade ou não. Se a vida tivesse a opção de usar Ctrl Z, tudo seria tão mais fácil. Se a vida te der limões, não faça limonada. Que é a frase comum, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Tire o melhor da situação, né? Então fala, se a vida te der limões, não faça uma limonada. Acrescente um pouco de açúcar, cachaça, gelo e curta uma caipirinha. Ser adulto é como estar constantemente... É como estar constantemente tentando dobrar um lençol de elásticos. O lençol de elástico que você coloca na cama de elástico e você tenta dobrar e fica todo fora de ordem, né? Você passa pra cá, passa pra lá, tenta fazer com que fique de uma forma uniforme e você não consegue, né? Quando eu leio essa frase a primeira vez, na mesma hora eu lembrei das várias e várias tentativas frustradas de tentar dobrar um lençol de elásticos com... Ou seja, exatidão, né? Muito difícil. Falaram que eu devia seguir os meus sonhos. Então eu virei pro lado e continuei dormindo. O bom senso é como o desodorante. As pessoas que mais precisam nunca usam. Inveja de você, inveja o sinto do meu cachorro que come, passeia e dorme o dia inteiro. Você passa o dia com sono, aí quando deita na cama fica com vontade de fazer um bolo, escrever um livro e aprender cinco idiomas novos. Quem nunca, né? Você tá lá deitado na cama pensando na vida e tem vários planos, fazer tal coisa, fazendo isso aqui. Quando você acorda pra fazer as coisas durante o dia, você esquece tudo. Tudo passa, nem que seja por cima de você. Namore alguém que espere por você como eu espero pela sexta-feira. Algumas pessoas são como nuvens. É só irem embora e o dia fica lindo. As pessoas esquecem mais de mim que da letra do hino nacional. Claro que isso pro hino do Brasil, né? Que é gigante. Então muitas vezes o pessoal fica ali... Caramba, como é que é essa palavra? Como é que é essa parte mesmo aqui? Repete agora o refrão? Como é que é? Meu cupido deve ser gari. Porque ele só me traz lixo. Outra relacionada com preguiça. A preguiça é a mãe de todos os vícios. E como mãe, ela merece ser respeitada. Eu estou precisando de umas férias de seis meses. Duas vezes por ano. Aí você na cozinha... Aí você na cozinha de madrugada cantando música de Deus. Pra disfarçar o medo do capeta. E agora aqui algumas frases com ironia. Se você gosta tanto assim de cuidar da minha vida, que tal pagar as minhas contas também? É muito comum no Brasil, se alguém falar que alguém tá falando de você. Ah, que fulano disse tal coisa. Eu não tô preocupado. Essas pessoas não pagam minha conta. Você vai pagar minha conta? Você vai pagar meus boletos? Porque se você for pagar meus boletos, aí eu me preocupo com sua opinião. Mas se você não tá pagando minhas contas, eu não me preocupo com sua opinião. Sua opinião é igual anúncio do YouTube. Ignoro em cinco segundos. No dia em que a sua opinião for um bolo de chocolate, eu vou querer. O problema das mentes fechadas é que elas geralmente vêm acompanhadas de uma boca aberta. Não tenho que passar boa impressão pra ninguém. Não sou impressora. Eu bato palmas porque terminou. Não porque eu gosto. Agora eu quero saber de vocês aí, principalmente a galera que fala espanhol, que eu sei que a maioria aqui, ok? Não necessariamente pessoas nativas que falam espanhol, mas pessoas que sabem espanhol. Frases engraçadas, frases com ironia em espanhol, ok? Participa aí nos comentários. E lembre-se que na descrição do vídeo tem mais conteúdo pra que você continue avançando com o seu português, beleza? E se você tá aprendendo com os vídeos, compartilha, ok? Ajuda demais. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.